Não te conhece e de repente viu aquilo ali dentro de campo. Cara, até eu me surpreendi com o que eu fiz aquilo ali. Sou tranquilo, ó. Cheguei lá no Cruzeiro e tu as meninas falaram, pô, esse cara deve ser maluco. Aí depois de duas, três semanas a menina falou, pô, esse cara é brincalhão, Pedro. Na hora do nervosismo o cara faz tudo mesmo. Então, é isso, eu acho que o terceiro tem que ir, cara. Se tiver que vai, vai depois do jogo, acabou o jogo. Acabou o jogo, xinga, vai, faz o que for. Mas durante a partida a gente tem que gritar os 90 minutos pra poder apoiar, pra poder incentivar o time. Você já encontrou torcedor colorado? Algum deles já conversou contigo e já se desculpou? Você já se desculpou? Não, não, acho que não encontrei. Tem alguns amigos aqui que são colorados até, foram no hotel ali. Alguns ficam chateados, mas aquilo ali não foi pra todo mundo. Com certeza eu nem vi o lance ainda. Quando aconteceu ali eu nem vim pra poder não ficar chateado. Eu sei que foi errado ter feito aquilo ali. E aí